Música Música Y se abrió como una flor Y se abrió como una flor Música Me agarré del pie de un dios Se cerró mi corazón Fui de saco al trabajo Y se cerró mi corazón Me cambié a una casa Pero ahí no quepo yo No caben mis zapatos Ni la luna Ni el sol Me amarré una corbata Y se cerró mi corazón Me tapaba todo el pecho Escobiendo un dolor Me agarré toda la ropa Y el dulce del dolor Tome en mis manos mi corazón Y se abrió como una flor 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 Abertura 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 11 horas 38 minutos Retornando ao segundo bloco do Paralelo 30 desta quinta-feira, 4 de abril e estamos hoje conversando com Conrado Wesley, que vem trazer diversas atividades, projetos, não só propostas para acontecerem no Camarim Arte e Cultura, mas também para fora, e acho que é assim, o nosso movimento, ele precisa ser fluido, e sinto que vocês têm, tanto tu quanto a Lara, tem muito essa proposta, assim, de ir movimentando essas energias todas. A gente comentava aqui no intervalo, um pouquinho antes de entrar agora, de outras ações que o Conrado tem, que não necessariamente são do Camarim, é do Conrado, que também é Camarim, então está tudo junto, mas propostas que vão acontecer, não só em Rio Grande, mas em Porto também, né, Conrado? Fala um pouquinho. Eu desenvolvo um projeto junto com a Mara César e os professores de Direito da FURG, o Marcelo e a Simone. Pessoal do EMAGEN? Do EMAGEN. Eles vieram aqui. Aquele dia que tu não conseguiu. Eu não consegui. Ah, e a Mara vez. Pois é, muito legal. Cada um fala um pouquinho agora. É, isso aí. Pois é, nós temos um projeto de Teatro do Oprimido, onde já fizemos uma primeira formação, e agora estamos vindo com a segunda formação e já estamos planejando a terceira. Para começar essa segunda formação, nós pensamos de uma maneira diferente. Nós vamos fazer uma imersão no Ecomuseu da Picada. A saída vai ser sexta-feira, dia 26, às 17 horas. A gente está definindo o local, mas provavelmente vai ser lá pelo Campus Carreiros da FURG. E a chegada é no domingo, dia 28, às 17 horas também. Valei. Ali também pela volta da FURG. são 15 vagas apenas e a gente tem um valor sugerido aqui de 50 reais. É um valor sugerido. Quem não tiver condições, também pode mandar um e-mail dizendo o porquê que tem interesse de fazer, que a gente consegue jogar com isso aí. Queria dizer que esse valor não vem para nós, tá? Esse valor vai ser para conseguir botar gasolina nos carros, que a gente não conseguiu transporte, então a gente vai ser uma carona coletiva. e também como são dois dias e meio para alimentação, café da manhã, café da tarde, almoço e janta para 15 inscritos, mais o grupo que já foi formado, mais nós os professores. É bastante gente. É para organizar isso, porque senão a gente tira do próprio bolso. A gente não está realmente querendo ganhar dinheiro com ninguém, com o teatro do oprimido, né gente? Então vai ser interessantíssima. Depois dessa formação o grupo continua, né? Essa imersão é só uma coisa rápida. E depois nós vamos para a comunidade, nós vamos trabalhar na comunidade ali do BGV, nós estamos em contato, já entramos em contato com uma ONG, que distribui cestas básicas para 90 famílias, trabalha com idosos e adolescentes ali. Então nós vamos entrar com esse projeto de teatro do oprimido, também com essa galera que está entrando no novo grupo. Que ótimo! E em Porto Alegre é que eu fui selecionado, tinham 15 vagas, o pessoal mandava o seu currículo, a sua proposta, e eram 15 vagas, né, para o Brasil inteiro, e eu fui selecionado para fazer uma oficina de formação em teatro de bonecos, de construção à dramaturgia. Ah, que legal! Esse curso, né, ele dura seis meses e é todo sábado. Lá em Porto Alegre? Eu descobri também que a Melissa Velaças, que é daqui de Rio Grande, também conseguiu ser selecionada para essa vaga. Então tem dois rio-grandinos. E eram 15 vagas. Eram 15 vagas para o Brasil inteiro. Então nós temos dois rio-grandinos aqui indo para lá. Isso é todo sábado. Depois eu vou colocar ali na página e vou divulgar algumas coisas. Por quê? Porque nós, artistas, não temos condições de ir e voltar para o Porto Alegre todo sábado. Então quem quiser entrar em contato aí e dar um apoio, quem quiser colocar um patrocínio, a gente faz divulgação, a gente vai conversar e a gente chega num denominador comum para todos. E fica aí. Fora que vai ser duas pessoas em Rio Grande trabalhando de uma forma que quase não se vê por aqui e a gente vai trazendo esse tipo de teatro e esse tipo de formação para Rio Grande também. Porque a Melissa Velasquez trabalha no camarim conosco e nós provavelmente daremos aulas também de construção à dramaturgia de bonecos. Claro. E deixa eu entender, vocês vão a Porto Alegre fazer essa formação, é isso? Sim. Vocês vão receber a formação e, obviamente, vão trazer isso para Rio Grande. Então, acho que é isso. Não tem, nesse edital que vocês concorreram e foram selecionados, não tem previsão de subsídio nenhum financeiro. Não, não. É só o curso mesmo. É um gasto imenso mesmo. Independente de onde você mora, tem gente que vem de outros lugares. e é um grande gasto mesmo. Todas as semanas ter esse deslocamento. Então, é importante. A gente, de alguma maneira, da maneira possível, tem tantas formas possíveis de participar e de integrar esses processos aí. Inclusive, em carona. Tem muita gente que vai para o Porto Alegre, a gente aceita carona, a gente divide gasolina. A gente não está querendo que seja gratuito, mas a gente está querendo um apoio, porque esse gasto realmente sai muito grande. É, não, é isso mesmo. Tá, eu não sei se desses projetos teus, acho que é isso, né? Sim. E não sei se tu quer destacar alguma atividade planejada antes ou se tu já quer, se a gente já pode falar do financiamento coletivo, como é que estão as coisas. Eu vou... Como estão as abelhinhas. Quero falar disso também, só vou falar rapidinho, relembrar o pessoal da dança flamenca que tem agora no dia 6. Sim, esse final de semana. É uma oficina, só tem 10 vagas e a gente já está com a maioria preenchida e tem gente lá na página dizendo que quer. Não adianta dizer que quer, gente. Tem que ir lá no camarim se inscrever, tem que efetivar a inscrição com pagamento de 35 reais, porque a gente precisa devolver essa grana para a professora que está vindo com ela e mais seis dançarinas para ensinar. Deixa eu te perguntar uma coisa, uma curiosidade. O pessoal lá no camarim também deixa tudo para a última hora, porque quando vai se inscrever em uma atividade ia ser aquela loucura no último dia ou não? Nós... Não, digo quem vai se inscrever. sim. Ai, meu Deus, que nervoso. O pessoal deixa tudo para a última hora, porque a gente tem uma lista ali com um monte de gente, a gente extrapolou já o número de vagas, mas pessoas efetivamente inscritas tem sete. Sim. Ainda tem três vagas abertas, mas a gente tem mais de 20 nomes. Claro. Mas não adianta, vai chegar lá, não vai ter espaço. Não vai ter espaço. Organizem-se. Ih, o pessoal como deixa para a última hora? É uma questão cultural, mas você acha que está mudando também. Está mudando. Vamos se organizar, pessoal. Além disso, tem também, vai ter também dança afro. Ah, eu vi isso. Com o mestre Daniel Amaro de Pelotas. Ele já tem um currículo vasto, ele é bem conhecido em Pelotas, já fez dança afro aqui em Rio Grande, fez Lafurg, fez outras formações e é uma delícia, assim. Mas isso é só para o próximo mês. Maio. Quanto ao Catarse, vamos lá para o projeto Catarse. O Catarse, gente, nós cancelamos o nosso financiamento coletivo. Muito obrigado a todos que doaram. Não, não atingimos a nossa meta. Tinha o prazo, né? Mas conseguimos tirar uma grana para viabilizar pequenas coisas ali. Realmente, nos foi muito útil as doações que foram feitas. Nós estamos com uma outra proposta agora que é do Benfeitoria. É uma outra plataforma que funciona de uma forma um pouquinho diferente. As pessoas, elas viram associadas ao camarim. Olha, que lindo. E as metas são diferentes. Então, você pode se inscrever para ser um colaborador para a parte de manter a casa ou ser um apoiador para agora que a gente está com um projeto grande de compra da casa. Então, a gente já tem uma outra casa em vista que é ali próximo que está à venda. Então, nós vamos fazer pelo Benfeitoria um projeto para manter a casa, pagar o aluguel e as contas e o outro para a compra porque assim a gente não precisa pagar o aluguel. Isso também não é para benefício nosso. As contas do camarim sendo pagas pelo povo, nós vamos abrir as aulas sem serem cobradas. Claro que não todas, mas vamos ter oficinas para o público em geral fazer gratuitamente. Então, a gente não quer que nos que nos patrocinem, que nos sustentem. Que indera fosse, não é isso? Mas a gente não tendo que se preocupar com essa correria de manter a casa, a gente consegue dar um retorno para a sociedade verdadeiro, além de culturalmente só, né? Realmente ir lá e ir nas comunidades, inclusive. E é uma grande correria, um grande sufoco manter um espaço. A gente sabe o quanto o camarim mudou de espaço físico, está completando um ano ali naquele espaço e muito provavelmente a maioria das pessoas que vai lá, ou que vai para curtir uma noite porque se identifica com aquela proposta, para ouvir um som, enfim, para trocar uma ideia, não faz, não tem noção do quanto se corre para estruturar toda essa correria de pagar aluguel, pagar luz, enfim, todos os compromissos que se tem com o espaço físico. Então, fazendo dessa forma é bem como tu disse, não tem nada a ver com sustentar e vão enriquecer, vão ficar ricos o Conrado e a Lara com essa proposta de colaboração coletiva. Não, nunca, gente. Talvez vão conseguir respirar um pouco mais fundo. Com certeza. A gente vai conseguir nos sustentar com os projetos individuais que ambos têm. E conseguir realmente abrir um pouco mais o camarim para quem não consegue ter acesso. E aí, deixa eu te perguntar, essa proposta de benfeitoria, vamos supor, a DECA vira uma associada do camarim e vai contribuir para a questão da manutenção mensal. E aí, a proposta é, bom, então a DECA vai ter acesso gratuito a algumas atividades? Sim. ou não só a DECA, né? Outras pessoas que daqui a pouco não estão, a comunidade ali do entorno do cassino, não sei. Sim, todos ganham, porque a contribuição mínima é 10 reais e depois a pessoa estipula o valor que quiser. Acho ótimo. Diferente do Catars, que você tem que ir lá fazer todo um negócio, não, ali não, ali você entra, se torna sócio, se inscreve uma vez e aquilo valor que você determinou vai ser descontado mensalmente no débito em conta, né? Dá para cadastrar débito em conta? Isso. Que ótimo. Então fica muito mais fácil para quem quer ajudar não ter que estar toda hora indo na plataforma e fazer aquilo, coisa que nessa plataforma que nós estávamos usando não era muito bom. A galera não curtia muito fazer isso. Acho que era um pouco mais burocrático, talvez. Era mais burocrático. A benfeitoria também não cobra porcentagem do que é investido na gente. Eles sugerem um valor ali, mas se você não quiser dar nada, eles... Tudo bem. Mas óbvio que a gente vai dar uma contrapartida porque eles são ótimos. Tem uma pessoa específica só para o nosso projeto. Olha só. Eles dão um apoio muito mais amplo. Eles vão dizendo os vídeos, como é que está. É uma assessoria realmente incrível. Então eles realmente merecem. E eles cobram 8%, o Catarse cobra 13%. Uau. Eles não cobram, eles sugerem. Sim, eles não cobram, mas se tu quiseres. E eu penso que é assim, assim que tem que funcionar mesmo. porque eles fazem muita coisa acontecer. Aquela casa que abriga os LGBTs também lá em São Paulo, que ia fechar, foi por esse benfeitoria. Eles conseguiram, além de pagar as contas, eles conseguiram abrir um novo espaço para colocar mais gente com o benfeitoria. Então eles estão numa proposta muito legal e realmente funciona. Que lindo. das contrapropostas. As pessoas que forem que forem apoiadoras, elas vão ganhar, dependendo do nível de, né, se é diamante, se é prata, se é bronze. Gente, adoro. Elas vão ter direito a acesso a casa, sem pagar para os shows, a peças de teatro, ou de repente algum curso, curso sendo uma bolsa. e fora que mensalmente vai ter um evento aberto ao público por a casa estar sendo paga pelo povo. Então vai ter um evento todo mês que vai ser aberto para todos. Ah, maravilha. Já tem, isso já está sendo divulgado? Há quanto tempo vocês têm? Nós estamos conversando isso faz cinco dias. Então nós estamos estruturando direitinho o projeto. A gente aprendeu muito com o projeto antigo do Catarse, a gente quer fazer um vídeo mais longo, mais objetivo. Então a gente está realmente estudando junto com o pessoal da plataforma que nos dá apoio a forma mais correta de lançar e realmente atingir as pessoas. Ah, que bacana. Então a gente está incubado por enquanto, mas logo a gente vai estar lançando ele. Que bacana. Vou ir lá na página e vou comentar eu quero. Mentira, estou brincando. Ótimo, vai. Com certeza. Mas sim, quero e penso que precisamos querer a gente tem conversado sempre muito, não só aqui no Paralelo, mas sempre que tem alguma atividade no Camarim, em outros espaços de arte e cultura também, mas a gente tem esse carinho e esse cuidado muito com o Camarim, penso que com a Maré, porque são iniciativas de pessoas que a gente sabe que estão construindo essa proposta de trabalhar com arte e cultura em Rio Grande há bastante tempo. São pessoas que não vêm estruturadas financeiramente, cheias de dinheiro para montar um negócio que a gente sabe que tem e que bom que tenha também. Sim. mas quando a gente olha para o Camarim, para o Amaré, estou dando esses dois exemplos, não excluindo ninguém, mas dando esses dois exemplos que me vêm agora, a gente olha e diz, o Conrado é um colega artista, não é um investidor que já, enfim, se construiu profissionalmente, financeiramente para investir em coisas que vão dar dinheiro. Não, não é isso. Sim, a proposta é outra. E aí, quando a gente vai no Camarim, em diversos momentos, a gente troca essa ideia e algumas pessoas dizem, ah, mas que espaço bacana, bom, lembro, posso trazer isso aqui. Da Zezé, Zezé Chaplin, queridona, no último final de semana, foi, sim, que a gente esteve lá vendo o Três Maria Ziquiai, que a Zezé disse, ai, mas que coisa legal, me dá vontade de fazer isso na minha casa, porque é isso, é tu chegar lá e tu pensar, estou em casa. Estou em casa, você atira no sofá. Isso, isso tudo está acontecendo aqui e as pessoas dizem, naquele final de semana também disseram, o Vini, um xaropinho que está aqui agora, disse isso, gente, mas que encontro épico, estou encontrando pessoas que eu não encontrava há décadas. E aí, a gente sempre troca essa ideia, bom, então, o que eu posso fazer para que isso se mantenha? Porque a gente sabe que tem pessoas, a correria da vida é assim, ah, eu nunca tinha conseguido vir, acontece, mas é importante que a gente se organize, e eu tenho pensado muito dessa forma. Bom, minimamente, quantas vezes por mês eu consigo vir aqui, estar aqui, se eu não consigo vir nessa semana, como eu consigo divulgar, chamar pessoas, dizer que vai ter? Isso, exatamente. A gente precisa, Conrado, enquanto comunidade, pessoas que trabalham ou pelo menos que curtem arte e cultura em Rio Grande, se responsabilizar pela manutenção do espaço. Sim, peguem esse espaço para vocês, esse espaço não é meu, esse espaço não é da Lara, esse espaço é da cidade, e a gente acredita que ele tem potencial para ser do Estado, para ser do país, ele tem potencial, já circulou gente de outros lugares ali também, então abracem como ideia como se fosse de vocês mesmo, olha o evento que o nosso camarim está fazendo, façam parte desse camarim, você também faz parte dele, entra lá, senta, te olha no espelho do camarim e se reconhece. Isso mesmo, que coisa linda, incrível, acho que é por aí mesmo e a gente vai seguir reafirmando isso, não só aqui nesse espaço do Paralelo, mas em tantos outros por aí, até que o pessoal vai abraçar essa ideia e repetir esse discurso junto com a gente, porque ele é de coração. Aqui, cinco minutinhos para a gente encerrar, então não sei o que ficou de fora ou o que você quer reforçar, o que a gente só pincelou e você quer aprofundar mais. Temos cinco minutinhos, então não dá para aprofundar muito. Eu gostaria de dizer o que eu digo sempre quando venho aqui, curtam a nossa página no Facebook, isso é importantíssimo para nós, é camarim, arte e cultura, lá no Facebook, curte a página, nós também temos um grupo em Whats, a gente sabe que muita gente não gosta de grupo, mas esse grupo é só para divulgar eventos e quem quiser saber dos eventos que estão ali, chama depois no privado, tudo está na nossa página ali. Nós também agora vamos criar um site, estamos criando um site, onde vamos divulgar só as atividades relativas ao camarim mesmo, o que o camarim faz internamente, diferente desses eventos que vem de fora. Compartilha, curte, comenta, isso fortalece muito, é a mídia que nós mais usamos para nos comunicar, então vocês são essenciais para que o camarim também continue existindo, como a Deca falou há pouco, se não pode se fazer presente lá, você pode se fazer presente de outra forma, nos ajudando também com a divulgação que é importantíssima. ótimo, ótimo, acho que é isso aí. E você é artista que quer um lugar para se apresentar, um lugar diferente, vá no camarim, todas as propostas estão abertas, a gente está com o espaço aberto para qualquer coisa, a gente pode fechar ou não, se for legal para os dois lados, mas as propostas estão abertas, a gente escuta todas elas, a gente não está apegado apenas a shows, apenas a teatro, a gente faz saraus, a gente faz o que aparecer pela frente. Ótimo, ótimo. Então, tá, 11 horas e 57 minutos, já desce os contatos, as formas que a galera encontra vocês ali, reforçar o horário, por exemplo, se eu quero efetivar minha inscrição na dança ou, sei lá, trocar uma ideia pessoalmente, tem um horário fixo que encontre vocês ali no camarim? Não. O camarim, ele funciona de uma forma bem diferente do que o pessoal está acostumado, muita gente cobra para a gente, coloca na página os horários, é que esses horários eles não existem, porque os horários que nós estamos efetivamente no camarim, nós estamos trabalhando. Então, eu vou dizer que ele funciona terça-feira de tal hora, tal hora, mas esse horário, se o pessoal ir lá falar conosco, nós vamos estar dando aula, você não vai conseguir receber o pessoal. Mas, eu moro lá e existem momentos que nós estamos fazendo reunião, que não é uma reunião assim, pode ser interrompida, mas nós estamos lá se reunindo, dizendo o que pode melhorar, vendo coisas para o futuro, mas a gente sempre diz, chama lá na página, nos chama no nosso WhatsApp, que está escrito ali na página, é só chamar, a gente vai responder, a gente marca um horário, isso, a gente marca o horário e tudo fica tranquilo. Mas, se você chegar lá a qualquer momento, você pode, infelizmente, não conseguir ser atendido. porque não tem essa proposta estruturada de, tem uma secretária ou um secretário, não tem. Não tem. Porque todo mundo trabalha junto. Nós somos faxineiros, nós somos secretários, produtores, professores, nós somos contadores, nós somos tudo. Ufa, né? Então, tá. Ou, não quer marcar um horário só para ir lá fazer inscrição, vai numa das noites, numa das oficinas, já participa, e, em algum momento que tiver a oportunidade, já faz o acerto do que quiser fazer. Sim, e também tem... É uma forma linda de fazer isso. Claro que sim. E também o espaço tem, agora tem uma sala nova, que é uma sala só de exposições. Ah, eu vi. Que coisa linda. Então, com as obras do Carlos Medeiros lá, que inclusive nós estamos, vamos renovar, já falamos com ele. Querido. E pode ir lá, sentar no meio da sala e ficar observando, refletindo. Incrível. É um artista rio-grandino incrível, apoiador de toda a cultura, assim, um apaixonado por artes. e vocês... Ele merece visibilidade também na arte que ele faz, porque ele é muito bom no que ele faz. Ele é incrível, né? Ontem, hoje, eu disse pra ele que ele é o meu anjinho musical. E não só meu, e não só musical. Penso que é, né? Dando um spoiler, ele me mandou umas letras. Te mandou. Te mandou umas letras. Ele me falou. Ele me falou que te mandou. Eita! Isso só. E ele me disse, aguardem o Conrad. Tá? Bom, meio dia, a gente vai encerrando por aqui. Adoro fechar com spoiler. O Rafa não curte muito, né? Não, mas acho que se é um spoiler assim que não estraga o final do filme, tá legal, né, Rafa? Nem chegou a ser um spoiler, foi só um trailer. Foi um trailer, adoro. Primeiro. Um teaser. Então, vamos encerrando por aqui. Essa edição reprisa hoje às 23 horas, tá? Pela Furg TV, canal 15 da NET, também pelo site da Universidade, tem ali tanto a transmissão do streaming da TV quanto da programação da rádio, então fiquem muito à vontade. E vão ao camarim, seja para trocar uma ideia, para conhecer a casa, para conhecer o projeto, para curtir as noites do camarim, vão ao camarim. É um convite, um apelo e de alguém que curte muito estar lá. Então, faço esse apelo porque acredito naquele projeto. Tá bem? Muito obrigado. A gente que agradece vocês. Então, vamos encerrando por aqui. Uma ótima tarde a todas e todos. Até amanhã. Avante sem nada temer Escreveu a sua sina De sempre cantar Para viver De sempre cantar A CIDADE NO BRASIL